Já que estamos falando de vacinas, vamos conferir como está a vacinação no Brasil. Os números estão aqui no nosso telão. Até agora o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 90 milhões e 664 mil doses. As doses aplicadas, elas ultrapassam 55 milhões e 790 mil. As pessoas que tomaram a primeira dose, elas somam 37 milhões e 822 mil. E o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina somam quase 18 milhões.